Não sei se vocês perceberam, mas o eixo do mundo, a situação mudou bastante da primeira luta entre Charles Dubronx versus Islamah Rachev para a segunda. Sim, eles se reencontrarão de novo em Abu Dhabi relativamente pouco tempo depois, só um ano de diferença. Mas isso tá longe de querer dizer que a situação é exatamente a mesma, porque como diz Israel Adesanya, o caçador agora é caça. Lá na stake, o Charles era zebra na proporção de quase 3 para 1 para o UFC 280, e agora, nesse instante, tá pagando R$3,65 para cada um apostado em caso de vitória. Então, qual é a diferença se quem bota grana crê no mesmo desfecho? Aí temos que nos apegar às sutilezas dos detalhes, porque ser desafiante e ser campeão não é exatamente a mesma coisa. Dá pra argumentar que o Islam pode ter crescido em confiança com o cinturão, mas não é exatamente isso que a gente pesca de informação vindo de lá pra cá. Em primeiro lugar, porque teve outra luta nesse meio tempo, e o Islam perdeu dois rounds pro bem menor Alexander Volkanovski. Terminou por baixo, apanhando e já cansado. Todo mundo que assistiu ficou com a impressão que se tivesse um round a mais, o russo ficaria pelo caminho. E esse perrengue contra o campeão de baixo, certamente já confere um pequeno abalo na confiança de alguém que passava o carro em todo mundo no peso leve. E a forma como a sua equipe tá tratando essa revanche com o Charles, reclamando, chiando, chorando, de que se trata de uma situação de alto risco e baixa recompensa, chama atenção. Abre achas pro que o Habib Nurmagomedov, que preferia outra luta, outro nome, disse no Instagram. Para o Islam, a segunda luta será mais difícil do que a primeira. Vai ter mais risco pra ele. O Oliveira não tem nada a perder. Ele já perdeu. Isso é uma verdade absoluta. O Charles foi dominado no UFC 280. Não deu luta. Não é possível que seja ainda pior pro brasileiro. Então, quando se está no lucro, independente do que aconteça, porque você não pode ser mais envergonhado, sai uma responsabilidade, uma pressão enorme das costas. Essa responsabilidade agora tá com o Islam. Ele defende o território. E se não fizer algo próximo do que fez na primeira luta, depois do que aconteceu contra o Volca, o cara perde crédito. Fica menos e menos temido. E quem sabe um Charles mais solto, relaxado, na posição de franco atirador, não performa muito melhor. A preocupação da equipe fica ainda mais transparente com a declaração do Javier Mendes, seu principal treinador hoje, em entrevista ao site BJPen.com. Abre aspas. O Charles vai estar mais motivado do que nunca, porque sente falta de ser o campeão. Ele sente falta daquele holofote. E a sua luta com o Dariush disse isso. Ele fez coisas com o Dariush que nós não achávamos que ia acontecer. Ele o destruiu completamente em todas as áreas. Então, esse é um cara mais determinado do que nunca. E dessa vez, ele sabe o que esperar. Sabe que o Islam é o cara mais perigoso com quem ele já lutou. Outra declaração muito interessante. Até hoje, eu me pergunto, será que o Charles não subestimou um pouquinho só a trocação do Islam no primeiro encontro? Será que ele não entrou confiante, aberto demais, com a certeza que a sua mão ia cantar mais alto e que resistiria a qualquer coisa que o russo lançasse? Porque o Charles, de fato, não passou qualquer aperto, qualquer perrengue no chão. O ponto forte do Mahashev. O que definiu a luta foi o kickboxing ensinado por esse mesmo Javier Mendes. Se o Charles entrou ali um pouco mais relaxado, um pouco menos atento ao perigo, com um pouco menos de medo, já pode ter sido a diferença que gerou a derrota. Dessa vez, eu duvido que ele não entre já na ponta do pé, com a adrenalina na tampa. Muito ciente do que pode acontecer se a mão do Islam entrar limpa. E só esse câmbio de atenção muda muitas coisas. Eu tô convicto que pro Charles recuperar o cinturão, ele precisa levar vantagem em pé. Não acho que ele vai ser campeão de novo se o Islam levar melhor na trocação. Porque eu não vejo o Charles botando o russo pra baixo e o subjugando no solo. Assim como não vejo o Islam dando um mole, sendo desleixado com a cabeça pra fora e tomando uma guilhotina. Entre esses dois grapplers, a chave é a trocação. E por isso, achava o Charles favorito na primeira luta. Fui pego de surpresa tanto quanto vocês. Afinal, ele foi muito bem obrigado contra o Gate e o Poirier, caras notoriamente mais perigosos do que o Islam em pé e simplesmente não vibrou contra o russo. Agora ele vai ter mais uma oportunidade de ajustar a prontidão, a atenção, a movimentação, a escolha dos golpes, defesa, tudo isso. E não é só uma questão de qual mão dura conecta primeiro. A canhota do Islam tava muito bem paciente, calibrada, pronta pra furar a defesa do brasileiro num momento certo. E ele nem é um striker de origem. Também comete os seus erros e tudo isso pode ser evitado. Eu acho que o Charles vai entender que nem só agressividade, punch e coração resolvem as coisas nesse jogo de centímetros e milímetros. O Charles também precisa estar pronto, ensaiado, estudado. E acho que dessa vez ele tá mais ciente disso. No final das contas, a equipe do russo tá certa. Essa revanche, um ano depois, é alto risco e baixa recompensa. É mais um retrabalho, não adiciona tanto no campo do legado. Mas o Charles foi lá e demoliu o Dariush e tornou, obrigou, esse reencontro. E agora ele tá naquela confortável posição de quem não tem nada a perder. Já foi campeão, já fez o pé de meia, seus recordes de finalizações e interrupções dificilmente serão atingidos e não tem como se sair pior contra o Islam. Então fica aqui a pergunta, como se ameaça alguém que não tem nada a perder, mas que ao mesmo tempo quer muito ganhar? Geralmente, esses são os mais perigosos. Esperem um comportamento muito diferente desses dois no dia 21 de outubro. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessas indiretinhas, dessas chiadeiras da equipe do Islamahashev reclamando do Charles, achando a luta mais complicada do que era primeiro? Vocês concordam? Acham que o brasileiro, como eu acho, vai oferecer muito mais, principalmente do ponto de vista da preparação mental e da tensão e do estar na ponta dos cascos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixem essa janela sem clicar na mãozinha positiva, no like. É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no sexto round, que a gente passa a ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não percam a resenha de ontem, que foi sobre o cabuloso Chave Katakmonov, que coitado, está no mato sem cachorro, ninguém quer lutar com ele e o cara está ficando desesperado sem um adversário. O que o UFC pode fazer para obrigar alguém a lutar com ele? Você clica no link aqui do lado e confere a resenha. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã.